Você assistiu a novela La Madrasta, a Madrasta, que eu acho que passou no SBT lá pelo ano de 2005, se eu não tô enganado, foi com o César Égora e com a Victoria Rufo, que era a grande protagonista, pois eles agora lá na Televisa estão fazendo um remake, e eu vou trazer pra vocês aqui algumas novidades desse remake, mostrar uma parte do elenco, e dizer também que já tem gente brigando, quem? O casal protagonista parece que não tá se dando muito bem. E também vou mostrar aqui pra vocês os atores da nova novela de Lívia Britadeira, Mujer de Nade, que estreia na segunda-feira, mas o primeiro capítulo já saiu ao ar, eu já assisti, vou fazer uma crítica no Clube de Membros e vou comentar aqui também um pouco nesse vídeo. Se quiser assistir, no final do vídeo eu vou dizer o site em que você pode ver o primeiro capítulo, então assiste o vídeo aí até o final. Bom, vamos começar aqui com lá a madrasta, né, olha aqui a foto dos bonitinhos, César Égora e a Victoria Rufo, e quem é que vai fazer esses personagens, o Ziel? Olha só a palhaçada. Quem vai fazer é a Araceli Arambula, que fez a braça também muito forte. Você tem alguma coisa contra ela? O Ziel não conheço, nunca nem vi mais gordo, nem mais magra, mas acho que tem atrizes melhores aqui para fazer. Quem o Ziel? O Silvia Navarro, por exemplo, é que ela já está em outro projeto, como eu contei num outro vídeo aqui, né, vou deixar o link aí no primeiro comentário, então, e também não é da televisão, ela não faz mais parte da televisão, então não podia ser ela, mas poderia ser outra atriz, não sei, olha só, escreva aí embaixo nos comentários quem você acha que poderia fazer o papel da madrasta, que não Araceli Arambula, quem era sua preferida? A minha preferida era Silvia Navarro, mas bom, talvez Araceli surpreenda, o que acontece com Araceli, gente, é que ela já tem um par de tempo que não faz novela nenhuma, deve estar enferrujadíssima, mas bora ver o que sai aí, né, e quem é que vai fazer o papel junto com ela, o Ziel? Meu protagonista, eu já vou mostrar, mas olha só, dá um grau aqui, gente, na caracterização dela como Maria, acho que o nome vai ser Maria, né, o nome da personagem, com essa peruca, gente, essa peruca não ficou legal, isso aqui é peruca, acho que não ficou legal, achei uma marmota essa peruca aqui dela, eu acho que é porque a história deve começar lá para os anos 80, né, já que ela fica 20 anos na cadeia, então, aí para começar nos anos 80, eles tiveram um belíssimo dia de botar essa perucona aqui, de Nilda Perucas, que não gostei, não ficou muito legal, mas se você acha que a peruca realmente não está muito boa, é porque você não viu o look, a caracterização de Andrés Palacios, porque sim, vai ser Andrés Palacios que vai fazer o par romântico dela, que vai ficar aí no papel que era do César Ébora, gente, olha aqui, dá uma mirada, uma olhada nesse figurino de Andrés Palacios, eu acho que ele vai fazer, na verdade, um espetobu de ganga e não contou para o povo, porque não é possível, que caracterização mais temerária, que palhaçada, que marmota, vamos respeitar, viu, bota esse casacão todo do espetobu de ganga, o cabelo parece que acabou de levar um choque lá no disjuntor do seu Madruga, na Vila do Chaves, esse óculos redondo, que sinceramente, olha, os meus óculos o povo não acha muito bonito, me chega lá no Instagram, que lá eu boto foto com os óculos que eu tenho, o povo fala, os óculos mais horrorosos, pois é, mas esse daqui eu acho que é pior, eu não gosto de óculos assim redondão, pelo menos no meu rosto não fica legal, eu gosto de óculos grande, que é a etapa 50% da feura, já adianta o trabalho, né, precisa de maquiagem, olha aí, o que vocês acharam dessa caracterização do Andrés Palacios, eu sinceramente achei realmente uma marmota, tem essa menina aqui que eu não sei quem é, essa atriz, não sei, enfim, mas aí tá ela aqui com essa perucona, nossa, nessa foto aqui, por exemplo, ela também pôs um filtro no rosto dela, tá parecendo uma boneca na bela, hein, sei não, aí aqui saiu uma reportagem desse site, que é tispa.tv, falando que de maus bofs, Araceli, por ter que atuar com Andrés Palacios em A Madrasta, olha aí, Andrés Soares naquela novela, né, que fez com a Angelique Boyer, Império de Mentiras, enquanto eu conto, vocês ficam olhando aí, olha só, ela fez um instro, né, Araceli, não, na verdade é no perfil da madrasta, no perfil no Instagram, aí mostra ele sem óculos até dá jeito, mas com aquele óculos lá e com aquela roupa, enfim, né, ela não queria que fosse o Andrés Palacios, porque segundo aí algumas fontes, ela achou que o Andrés Palacios não tinha assim a estatura dela, quero saber quantos metros ela mede, quero dizer, ela se acha muito importante para fazer a novela com o Andrés Palacios, ela queria uma pessoa, digamos assim, por exemplo, o primeiro nome dado foi Eduardo Dianes, que eu acho que eles fizeram um par romântico, né, Coração Selvagem, um circo, que é um remake terrível, que eles fizeram em 2009, se eu não me engano, depois ia ser o Juan Soler, e o Juan Soler seria muito bom, né, ele é um excelente ator, olha aí, eles se confraternizando, né, ela sentada, tudo, depois falou que ia ser quem, Eduardo Santa Marina, de Rubi, Della Dessalmada, aí Eduardo resolveu que era melhor ele ficar numa outra produção, chamada Ele Maleficio, no final das contas Ele Maleficio foi cancelado, mas como ele tinha dito que ia fazer essa novela e não queria fazer essa daqui, tiveram que escolher uma quarta, quarta opção, quarta opção, ou seja, o Andrés Palacios aqui, mais mal querido que genérico do genérico do genérico do Tilenol, né, então teve que ser ele mesmo, vai ter que se contentar, e aí quem que vai fazer o papel do outro, né, que é o triângulo amoroso, não sabemos quem vai ser, quando surgir mais novidades, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, então por isso já se inscreva na bodega do canal, se não tá inscrito, inscrita, vê aí se você tá inscrito, que às vezes você acha que tá e nem tá, agora uma coisa que eu vi, não sei se é verdade, é que quando foi ter as primeiras cenas de beijo, né, na gravação, a Araceli se sentiu muito incômoda lá com o Andrés Palacios, acho que ela ainda tava com raiva por não ser um ator assim mais importante, aí diz que ela pediu um tempo pra sair, pra dar uma respirada e tal, que o clima não estava bom para nada, não sei se é verdade, não sei se é mentira, eu não duvido em mais nada, porque nesse mundo dos famosos é realmente complicado, e quem vai tá mais nessa produção, Zé, olha, vai ter um monte de nome, que não são assim muito famosos aqui, digamos, mas vai ter um que a gente conhece muito bem, porque eu já fiz até dois vídeos aqui sobre ele, falando, né, quando ele deixou lá a mulher pra ficar com a amante que ele tava tendo, deu o maior rolo, assista aí esses vídeos sobre ele, que é o Gabriel Soto, vai terminar amanhã, nesse domingo, né, a novela que ele tá fazendo, Amor Dividido, que, bom, já vou chegar lá pra falar um pouco dessa novela também, e aí ele já termina essa, já emenda nessa outra, e o pior é que nessa novela Amor Dividido, tem um triângulo amoroso, que é a Eba Cedenio, o Andrés Palacios e o Gabriel Soto, ou seja, vai repetir de novo um triângulo amoroso com o Andrés Palacios, mas aí parece que não, parece que vai ser já outra, outro personagem, porque na novela a madrasta é assim, né, tem a morte de uma mulher, a protagonista é presa injustamente, e ela regressa pra descobrir quem foi que matou, essa mulher, só que agora aqui no Remake, pelo que tudo indica, quem vai morrer não vai ser mais uma mulher, vai ser um homem, que no caso será o Gabriel Soto, ainda não tá confirmada essa informação, mas aqui ele deu algumas entrevistas, o Gabriel Soto, e ele falou que vai ser uma pequena participação especial, mas que muito importante pro desenvolvimento da novela, ou seja, provavelmente vai ser realmente ele que vai ser assassinado, é engraçado, né, porque o Gabriel Soto é realmente assim, um péssimo ator, então quando ele foi chamado pra fazer a novela, Caire em Tentacion, ele passava mais da metade da novela em coma, aí ele tá fazendo agora Amor Dividido, ele também praticamente não aparece, olha que ele é o protagonista, e agora ele vai fazer essa daqui a madrasta, e vai morrer logo no início, se fosse pra trabalhar assim com ele, eu também queria, chama aí, a gente mata no primeiro capítulo, pronto, e acabou, olha aqui ele outra vez, numa premiação, e aí olha o que acontece, perguntaram pra ele, você já vai emendar uma novela na outra, por que será que na Televisa, os atores são sempre os mesmos, não mudam, não colocam cara nova, ou seja, um ator emenda uma novela na outra, aí o Gabriel Soto respondeu, essa questão, que tá deixando o mundo, sem poder dormir, ou que pelo menos, muita gente pensa, né, tem o mesmo questionamento, bora ler aqui o que foi que ele falou, qual foi a resposta dele sobre isto, ele disse o seguinte, acho que na Televisa somos uma família, ô historinha, e muita gente, às vezes, critica o porquê de nós mesmos, sempre os mesmos aí, na tela da televisão, somos uma família, e tem muitas produções, e por fim, não há tantos atores, aos quais disponer, dispor, aos quais dispor, olha, se não tem tantos atores, contrata mais, enfim, então somos atores que temos, levamos a nossa carreira, que já temos experiência, no teu caso, não adiantou nada, que tem 300 anos de experiência, continua terrível, e que finalmente, né, os atores que não estão trabalhando com outros produtores, esses, os produtores nos falam, né, pra que a gente façam, façamos parte dos seus projetos, ou seja, o que ele escreveu aqui, foi uma panelinha, né, ou então, que se a pessoa não está na novela, como também tem pouco atores, que tem os produtores, já já amam pra estar na sua, então fica repetindo muito, mas olha só, eu vou ter que dar uma bronca, nesse Gabriel Souto, porque gente, não é possível, todo mundo, ninguém é obrigado a nascer sabendo, as pessoas vão melhorando, conforme vai fazendo as coisas, se você pegar um vídeo meu, de maio, março, do ano passado, eu era muito pior do que eu sou hoje, porque a gente vai melhorando, vai aprendendo um pouco das coisas, e tudo mais, Gabriel Souto faz novela, desde 1960, e nunca melhor, é uma coisa impressionante, o primeiro trabalho dele, foi o melhor, que foi Amigas e Rivales, era uma novela que, ninguém estava ali procurando, muita técnica e tudo mais, era uma coisa mais juvenil, qualquer coisa passava, era um personagem engraçado, ele tinha lá o seu carisma, acho até que ele é uma pessoa carismática, também, no dia a dia, ele parece ser uma pessoa educada, não é de brigar com repórteres, ele, realmente acho ele educado e tudo, mas nossa mãe, esse homem não tem melhorado nada, ele continua interpretando, daquela maneira, que faz com que muitas novelas mexicanas, tenham ainda, aquela, digamos, aquela pecha, aquele preconceito, de achar que a novela mexicana, é sempre a pior, que não tem qualidade nenhuma, é sempre a coisa mais exagerada do mundo, ainda tem uma novela ou outra assim, mas até no Brasil, você também pode encontrar uma novela assim, em qualquer lugar do mundo, já tem produções muito melhores, já não é mais dessa maneira, mas o Gabriel Souto, ele faz com que essa ideia persista, porque ele não melhora nada, pense numa pessoa acomodada, que não traz nada de novo, a interpretação dele é o mais clichê possível, é sempre aquela coisa bem estereotipada, exagerada, ele não consegue nem sequer neutralizar a canastrice, na abertura da novela Mordo e Medido, ele aparece ali nos primeiros, acho que no terceiro, segundo da abertura, e ele está canastrão, no final do capítulo, aparece lá a vinheta de os créditos, vão subindo, aí ele aparece de novo, também canastrão, quer dizer, vai ser ruim de ser visto assim, lá na Baixa da Égua, viu, Gabriel Souto, se solta, realmente terrível, Irina Baeva, a mulher com que ele vai casar, já tem 300 anos, que eles falam que vão casar, nunca dá certo, e aí, ela, terrível também no início da carreira, mas veja a Irina Baeva nessa novela, melhorou muito, mas muito, teve, se nota uma evolução, o Eduardo Santa Marina, de lá de Rubi, hoje é um bom ator, o Sebastião Rulli, o William Levy, as pessoas vão melhorando, vão estudando, o Gabriel Souto não, continua na mesma pataquada de sempre, não, sinceramente, Gabriel Souto, eu acho o cúmulo, e com tanto ator aí, precisando de uma oportunidade, tudo mais, e tu que tá lá, nas novelas fazendo, contrata um coach, se a Televisa não bota lá, um coach pra tu, porque sinceramente, até Lívia Britadeira, vamos falar agora, de Lívia Britadeira, que agora, já estreou, vai estrear na segunda-feira, a novela Mujer de Nade, que eu já assisti, o primeiro capítulo, eu vou dizer uma coisa, pra vocês, eu já critiquei muito, Lívia Brito, com Lá de Salmada, que vai passar no SBT, acho que vai ser sucesso, por conta, do argumento, porque o povo também gosta, o povo não liga muito, pra qualidade, se o argumento tá bom, se a ação dramática, chama atenção, já tem assim, 80% do caminho andado, e isso, Lá de Salmada tem, mas acho sempre, a interpretação da Lívia, assim, bem ruim, e o pessoal da academia, aqui, do canal, que a gente tem, o clube de membros, e lá a gente tem a academia, do aula, sobre interpretação, sobre roteiro, tudo isso, ela ganhou como pior atriz do ano, tem um vídeo aqui, assista esse vídeo, não fui eu que votei, mas eu vou dizer uma coisa, pra vocês, assistindo o Mujer de Nade, já tem uma evolução, muito grande, entre a interpretação dela, em Lá de Salmada, e a interpretação dela, aqui, em Mujer de Nade, é claro que conta muito, joga muito a favor, a direção, porque sim, aqui em Mujer de Nade, tem uma direção, olha aqui, a Lívia Brito, né, então, assim, nesse primeiro capítulo, mostrou que realmente, ela, ela não é que ela esteja, assim, estupenda, mas aqui, ela conseguiu neutralizar, toda a canastriz que ela estava, aqui ela parou, de fazer aquela interpretação, bem, digamos, com ponto eletrônico, até mesmo, porque a produtora, dessa novela, Mujer de Nade, ela não deixa, Mujer de Nade, ela não deixa que os atores interpretem, com aquele ponto, né, que vai falando o texto, e você vai repetindo, e é isso que faz também, com que muitas novelas, se vejam dessa maneira, é, que não é natural, percebe que você, ali, ouve o texto, e vai interpretando, é, de uma maneira ilustrativa, como se fosse, ilustração infantil, aqui não, aqui os atores, tem que decorar, e eu acho que, no caso da Lívia Brito, isso já fez uma boa diferença, e acho também, porque, como a Gisele Gonçalves, que é a produtora, dessa novela, parece que ela não queria muito, que fosse a Lívia Brito, a protagonista, acho que ela, realmente, está pegando mais pesado, com a Lívia, e a Lívia, tem mostrado, pelo menos nesse primeiro capítulo, uma evolução, muito boa, não posso dizer, em nenhum momento, que ela está canastrona, ela, assim, não impacta, não arrebata, mas, a interpretação dela, nesse primeiro capítulo, não tem, assim, o que dizer, dizer, olha, está ruim, não, está dentro, ali, de um esperado, de uma qualidade, ok, então, assim, Lívia Brito, meus parabéns, para pelo menos, você, meio complicada, né, você parece que é meio prepotente, tudo mais, todo mundo, quebra a cara de todo mundo, literalmente, mas, pelo menos, nesse primeiro capítulo, aqui, você mostrou algo diferente, ela, dessa armada, mostrou uma evolução, então, está de parabéns, está vendo, que eu, eu não sou rei, nem nada, eu falo que é verdade, está aqui o Marcos Ornejas, Ornelas, né, o brasileiro, que também não mostra, nenhuma grande, super atuação, mas, também, não mostra canastrice, fica aquela coisa, assim, digamos, na média, está na média, talvez, até melhore, né, quando vier as cenas, mais impactantes, e tal, nada de ruim, para falar, temos o Arepe, Becht, eu nunca sei falar o nome, desse homem, que fez também, lá o Surupadora, ele é realmente, um excelente ator, aqui, ele também está muito bem, também não traz, nada de muito forte, nesse primeiro capítulo, até porque, só tem uma cena, realmente forte, nesse capítulo, temos a Cynthia Clítibo, a Cynthia Clítibo, eu acho que, ela é a que faz uma vilã, né, ela tem uma cena, uma cena melhor, do que outra, e tal, ela também está bem, acho que vai ter, muito espaço, para ela mostrar, mais força interpretativa, não tenho que falar, da interpretação dela, e aqui, nós temos a Céla Robson, que promete ser, o grande nome, realmente, de Mujer de Nade, ela não apareceu, infelizmente, nesse primeiro capítulo, mas, olha só aqui, como vai ser, a caracterização dela, olha, a caracterização dela, eu gostei, viu, diferente daquela palhaçada, lá do Andrés Palacios, olha aqui, ela botou uma meia rastão, eu tenho uma coordenadora, do meu doutorado, que ela vive, botando meia rastão, eu conheço ela, pelas meias, quando eu vejo aquela no centro, né, botou aqui, um sutiã e tudo, e ela vai fazer um personagem, parecido com a Carminha, que assim, na, pro povo, né, é uma pessoa, bem, família, conservadora e tal, aquela, que tem uma moral, um intachável, mas, por trás, ela é cafetona, aí, cafetona, cafetina, de um, né, de uma casa dessa, que você já sabe, eu vou fazer uma crítica, uma análise, mais minuciosa, na segunda-feira, no clube de membros, aqui você paga por separado, são cursos que eu dou, depois de quatro meses, você ganha um certificado, já teve o módulo um, tô no módulo dois, então, se você quiser saber, realmente, todos os pormenores, né, da técnica, da crítica aqui, dessa novela, mulher de nada, do primeiro capítulo, participe aí do clube de membros, só baixar da tela, clicar em seja membro, e participar do plano dois, que é alunos e votantes, porque no final do ano, você vai poder votar, nos melhores e piores do ano, né, e onde é que eu assisto, esse primeiro capítulo, Zé, você pode assistir no site, www.tuspenderradas, se escreve, tuspendejadas.com, aí lá vai estar morrendo de nada, claro que não está legendado, claro que não está dublado, né gente, ainda nem estreou o negócio, mas é isso daí, aprende espanhol, aprender espanhol é muito importante, você pode aprender simplesmente ouvindo, assistindo as novelas, vai treinando o ouvido, vai treinando o ouvido, quando você pensa que não, você já está entendendo, é tudo, tá bom, então tá aí minha dica pra vocês, escreva nos comentários, o que é que você está achando aí, pelo que você está vendo dessa madrasta, você está ansioso pra ver, você vai dar uma chance, clique aqui pra você maratonar os vídeos do canal, tem vídeos sobre novidades, tem vídeos aqui nessa, novidades é nessa playlist, e de vida dos atores, aqui nessa outra playlist, nossa, tem assim cada história, mais pesada que a outra, vai ter a segunda parte, da biografia do William Levy, se não viu, assista, se inscreva na bodega do canal, se não está inscrito, tá certo? Acabou o marginal, assim, você parece uma mesa различ蓋, você vai vamos ver o que eu vou ficar. eu vou ver com você, brilha 봐' teetztas como você, vai, certo,